Clientes e funcionários de uma clínica foram assaltados ontem à tarde em Montes Claros. Segundo, olha só isso aí, vai ver na clínica, olha o desespero dos clientes, das pessoas, as funcionárias, pô, vai tudo deitando, tudo vai pulando pro chão. Segundo a polícia militar, dois homens armados invadiram o local e renderam as vítimas. A ação foi registrada pelo circuito de câmeras do local, você vê o desespero das pessoas, dos clientes, todo mundo agachando ali, várias pessoas, entre clientes e funcionários, saindo, correndo, as atendentes ficaram debaixo do balcão, os criminosos pegaram celulares e pertences dos clientes, olha que maldade, nenhuma mãe que está com uma criança no colo foi poupada, você vê a mãe que estava com a criança no colo, o bandido chegou, pegou o dinheiro dela, pegou o celular dela, relógio dela, um dos assaltantes vai até os caixas e pega o dinheiro das gavetas, os suspeitos roubaram cinco celulares, 800 reais, cartões e documentos, até o momento ninguém foi preso. Ô polícia militar de Montes, claro, chacoaia o pelo aí, vi, pegar esses bandidos aí, olha que maldade, pessoas que estão numa clínica esperando para ser atendido, quanta maldade dessa bandidagem aí, podia morrer um cara de bandido, né? Começou a morrer uns aí, mas podia morrer mais, né? Podia pegar um ônibus, um ônibus encher de bandido e o motorista ser um policial, aí levaram lá para o Batuba, ao chegar na serra do Batuba, o policial pula do ônibus, entendeu? E soa o atribuzão lá em cima, na serra. É, ué, aí com 40 bandidos e deixa descer a serra, para ver se o ônibus faz curva sozinha. Olha a maldade dos caras, tem mulher com criança. Olha a maldade dos caras, tem mulher com criança.